Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando meus canários, filhotes de canário, né? Que estão na voadeira, né? Já estão tudo lá fora, né? E eu vou estar mostrando eles tomando sol, vou estar dando banho neles, né? Olha, vocês sabem que para quem cria pássaros como nós, tanto aqueles que criam pássaros exóticos como o pássaro silvestre, esse momento é um momento muito legal da gente apreciar nossas crias, né? E eu quero dividir esse momento com vocês. Vamos lá para o nosso vídeo, então. Pessoal, já iniciando o nosso vídeo aqui, eu quero já pedir para você deixar o like. Você que conhece o nosso trabalho, confia no nosso conteúdo, já deixa o like no início do vídeo, para você não esquecer, né? Porque às vezes a gente deixa para dar o like depois de assistir e acaba esquecendo. Então, se você já sabe do nosso conteúdo, confia no nosso conteúdo, já adianta o seu like para você não esquecer, tá bom? Então, aqui o canalinho está meio vazio, né, pessoal? Né? Está vazio, só está ouvindo barulho de pássaro pedindo comida, mas é que eles estão lá fora e eu vou estar mostrando para vocês agora, né? Porque eu gosto de dividir esses momentos com vocês, beleza? Vamos lá então, beleza? O sol já começou a bater o sol da manhã aqui desse domingo, né? Então, é um momento muito legal. Alguns já estão tomando banho ali na banheirinha, né? Eu só, eu usava aquela banheira de externa, né? Mas os meus canários realmente não aceitou muito bem. Então, eu estou colocando essas banheiras aí mesmo, né? Que é para eles tomarem banho, né? Então, esses são os canários mais velhos, né? Para ver que já está com um formato bem melhor já. Já está começando a pintar o verde, né? Olha para vocês verem como é que já estão pintando, né? O verde ali na... Já está começando a trocar a pena, né? Vai ficar muito bonito esses canários. Aqui são os canários, os primeiros canários de cenoura, né? Que é os canários com o fator vermelho que saiu. Já estão começando a pintar também. Pode observar que já tem umas penas que já está bem vermelho, bem cenoura, né? Então, show de bolo, né? E também já está aí com 45, 50 dias, né? E não estão pintando ainda, não estão trocando a pena ainda, né? Mas estou muito feliz, né? São filhotinhos ainda e que vai melhorar muito a estrutura da pena, tudo isso. Aqui, pessoal, são os canários verdes, né? Também canários com 40, 50 dias, né? São os canários muito bonitos, né? Alguns deles já estão com o peito bem verde, porque a fêmea acabou arrancando as penas, né? Então, acabou aí nascendo as penas antecipadas, né? Do filhote, né? Aqui eu estou com as fêmeas reserva, né? As fêmeas minhas reserva, né? Beleza? Então, é isso aí, ó. Filhotada minha é isso aí, né? Olha aí pra vocês verem, os canários já estão no sol. Olha esses canários pintando de verde aí, pessoal. Vai ficar muito bonito. Vocês vão poder acompanhar o desenvolvimento deles. E vamos dar banho deles, né? Eu passo essa borrachinha aqui, pessoal, pra mim não ficar apertando. Tá vendo? Ó. Eu dou bastante pressão. Agora eu venho aqui, ó. Ó. Olha lá, já tá. E eu vou dar banho deles. Joga sempre por cima, pessoal. Pra cair em cima deles, entendeu? Vai cair que nem uma nuvem, né? De água. Tá vendo? Tá vendo? Isso é muito bom. Dando banho. Tem por cima, assim. Ó lá. Hein, ó? Olha os canários verde. Olha que cor linda. Parece que tá ficando. Esse canário. Ó, chuva. É chuva. É chuva. Vocês não querem tomar banho ou se eu sei vergonha? Hã? Aqui, ó. Olha tanto aí de piotada, vem. Eu acho show de bola, pessoal. Pessoal, se você ver esse shot do canário cobre, como que tá pintando de vermelho o peito, cara. Uma pressão já de banho em todos eles. Com o aspersor de água aqui. Falando aspersor, mas é pulverizador, né? Ó, o sol tá batendo bem ali o sol da manhã. Tá um dia maravilhoso, ó, pra vocês verem. Né? Choveu ontem pouco, mas já choveu um pouquinho, né? Mas, tudo que Deus manda, a gente tem que agradecer, né? A gente não é merecedor de muita coisa, não. Então não adianta exigir, né? Nós temos que mais agradecer do que exigir ou pedir, né? É verdade? Então, olha aí, os camaradas, tudo tomando banho. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL